De Monte a Monte Marilhão, sim, sim, Marilhão, não, não, Marilhão. A agenda é demasiado cheia. Se sobra nela o tempo de um almoço ou de um jantar, mal seria se não aproveitássemos a ocasião, depois de termos falhado tantas. No dia 22, telefonamos para o hotel. Os materiais sobre a academia foram pontualmente entregues por Tony. Bom, agradeço muito o teu empenho e o carinho com que acompanhas o caso. Também acho que o Fórum Jovem foi interessante. Como de costume, demonstrada a boa fé dos velhos, apaziguada à desconfiança dos novos, na hora de acabar, é que as coisas estavam maduras para começar. Não sei se também ficaste com esta impressão no final do teu turno. Quanto a mim, tentem tirar da cabeça daquela mocidade, mas não tanto, quer de corpo, quer de espírito, anefando a ideia moderna de que o escritor só tem de estar comprometido com a sua obra, espero que possamos conversar a quatro. Dessas e todas as outras coisas mais, um duplo beijo para Zélia, um duplo abraço para ti, José. Bahia, 20 de abril de 1993. Queridos Pilares José, aqui estamos até fins de maio, nos primeiros dias de junho, passaremos por Portugal, indo para Paris. A Paloma enviou para vocês a historinha dos turcos? Aqui o sufoco é grande, problemas imensos, atraso político inacreditável, A vida do povo dá pena, um horror. Beijos de Zélia e abraços para vocês dois, do velho Jorge. E agora vamos cantar uma canção de um parceiro de Jorge Amado, chamado Dorival Caymmi. O mar, quando quebra na praia, É bonito, é bonito, O mar, pescador quando sai, Nunca sabe se volta, nem sabe se fica, Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos, Nas ondas do mar, O mar, Quando quebra na praia, É bonito, É bonito, Pedro vivia da pesca, Saia no barco, Seis horas da tarde, Só vinha na hora do sol, Raia, Todos gostavam de Pedro, E mais de que todas, Rosinha de Chica, A mais bonitinha, E mais bem feitinha, De todas mocinhas, Lá, Lá, Raia, Pedro saiu do seu barco, Seis horas da tarde, Passou toda a noite, Não veio na hora do sol, Raia, R Tira, Obrigado.